Como os estudantes vão ser vinculados à disciplina? Da mesma forma que foram vinculados no semestre passado. Nós temos duas possibilidades. O professor cria uma chave de inscrição e envia para os e-mails dos seus estudantes, dos seus alunos, ou o professor faz a vinculação, ele vai lá e procura os nomes dos seus alunos e faz a vinculação, puxa eles para a sua sala virtual. E aqui chamo novamente a atenção, cuidem para o período de inscrição que vocês vão definir, porque esgotado o período de inscrição, vocês vão perder acesso e os estudantes também. Então, isso é, assim, eu diria que nos primeiros 15, 20 dias do semestre, são o foco de muitas dúvidas. Os professores, equivocadamente, muitas vezes fazem essa configuração e acaba que todos aqueles inscritos perdem o acesso. Também gosto de chamar atenção para verificação periódica dessa lista de alunos, porque é importante a gente entender que como os alunos têm um período para fazer o cancelamento de disciplinas, quando eles cancelarem a disciplina, lá no CIGAR eles não aparecem, é importante a gente fazer isso também no aprender. Senão, muitas vezes, o aluno cancelou a sua disciplina, mas continua tendo acesso ao ambiente da disciplina no aprender. E aí, muitas vezes, pode responder, fazer alguma intervenção nas ferramentas de comunicação, entregar trabalho, fazer provas, etc. Então, é importante manter esse sincronismo entre as duas ferramentas.